Música Meu nome é Rafael Luciano, eu sou o CEO da Lili Box A gente está aqui prestigiando um evento hoje de inovação na Assembleia, uma troca de experiência entre empresários, estudantes, universitários É a primeira vez aqui que eu estou no plenário É muito legal ver a iniciativa da parte pública dentro dessa parte de inovação, onde tem várias empresas que podem contribuir até mesmo com a gestão pública Música Música